Pessoal, nós vamos fazer tintura dessa planta aqui, ó. Essa planta aqui é a 7 sangria e eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai fazer tintura. A 7 sangria nós utilizamos muito para o tratamento da pressão alta e também para o tratamento de varizes. Muito bom para o aparelho circulatório, melhorando a circulação. Excelente, tá? E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer tintura utilizando 7 sangrias. Pessoal, aqui está as 7 sangrias. Aqui já está seca, está empacotada, tá vendo? Que planta bonita, né? Uma planta que você olha e consegue reconhecer. Olha, é 26 gramas, nós vendemos um pacotinho com 25 gramas, olha para você ver. E esse aqui está no jeito do cliente receber e fazer a tintura. O que vamos fazer então? Vamos pegar essas 7 sangrias e nós vamos, se for preciso, nós damos uma aquecida nela. Se precisar, coloca numa forma e ponha no sol tampadinho. Deixa lá alguns minutinhos para ela ficar quebradiça. Você vai quebrar com as mãos para que ela fique o volume bem pequenininho para depois nós darmos início ao processo de fazer a tintura, tá? Se você recebeu com a gente as 7 sangrias, faça isso. Ponha no sol, tampa com o pano bem limpinho para que ela fique quebradiça se você tem a intenção de fazer a tintura. Depois que você quebrar, nós vamos mostrar para vocês a continuidade do processo, tá certo? Vamos lá então fazer isso e vamos continuar para nós fazermos a tintura de 7 sangrias. Pessoal, eu já fiz isso, ó. Eu coloquei no sol bem pouquinho, pouquinho tempo e quebrei ela. Olha como é que ela ficou. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essas 7 sangrias nesse vidro aqui, ó. Esse vidro aqui foi lavado, foi limpo, foi esterilizado. Nós vamos encher de 7 sangrias e depois vamos acrescentar álcool de cereais. Eu vou fazer isso e já venho e mostro para vocês como é que ficou. Olha aqui, ó. Aqui está a nossa 7 sangrias, está com a etiqueta, com a data. Por que a etiqueta e a data? Porque nós temos que saber que planta nós estamos utilizando e nós precisamos deixar 10 dias no armário, em um lugar escuro, para que o álcool de cereais venha fazer a extração dos ativos da planta. Se você está utilizando um vidro branco que nem o meu, então é melhor você colocar na sacolinha escura, num saquinho de lixo e depois colocar no armário. Deixa 10 dias para que o álcool faça a extração dos ativos das plantas. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que colocar álcool de cereais até cobrir as plantas 2 centímetros acima. Eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Eu vou colocar álcool aqui e vou cobrir a planta. Cobriu a planta, está vendo? A etiqueta está lá embaixo e coberto com álcool de cereais. Esse álcool de cereais que nós utilizamos aqui é o álcool 70 e nós utilizamos mais ou menos 350 ml de álcool de cereais aqui. Esse álcool de cereais que eu utilizo aqui é o álcool 96. A gente compra o álcool 96 e para mim deixar esse álcool 70 nós fazemos assim. Você acrescenta mais ou menos 260 ml de água, água mineral e 740 de álcool 96. Aí você faz um litro de álcool 70. Está certo? Então vamos deixar agora esse vidro no armário, no lugar escuro, para que o álcool de cereais venha a extrair os ativos das plantas. E por que água e álcool? Porque uma parte dos ativos das plantas sai com o álcool e outra parte sai com a água. E depois que ele estiver pronto, nós vamos filtrar, vamos coar, vamos filtrar. Eu vou mostrar para vocês como é feito esse processo. Pessoal, depois que passou os 10 dias, o que nós vamos fazer? Nós passamos a tintura na peneira. Passamos nessa peneira aqui, para tirar a parte mais grossa da tintura. Nós vamos tirar a parte mais grossa e vai passar por esse filtro. Esse aqui é um filtro de café. Está vendo? Um filtro de café. Nós vamos passar por ele e vai cair aqui. Aqui vai ficar a tintura filtrada. Depois que você conseguiu filtrar ela, você coloca em uma garrafa de vidro assim. Olha, essa daqui é uma garrafa de vinho que nós estamos reutilizando. E ela foi lavada, foi limpa, foi feito todo o processo de higienização com ela. Essa daqui é uma tintura de ar ou era salsa, mas poderia ser as sete sangrias. Vamos colocar as sete sangrias aqui. E essa tintura vai ter validade em mais ou menos um ano, depois da data de fabricação. E o que é que você faz? A tintura que está no vidro, você tem que deixar também no armário, no lugar escuro. Não precisa pôr na geladeira. Dentro de uma pia tem que ficar no lugar escuro, bem acomodado, bem quietinho. E você vai pegar a tintura daqui, do seu vidro, quando você estiver fazendo um tratamento e você vai usar no conta-gotas. Você enche o conta-gotas e você vai utilizar entre 20 a 40 gotas da tintura de sete sangrias. Tem que ter cuidado porque as sete sangrias podem baixar muito a pressão. Então você usa com cautela. Se estiver baixando muito a pressão, você tem que diminuir a dosagem. Mas você vai utilizar entre 20 a 40 gotas de tintura de sete sangrias. Põe a tintura aqui dentro. Você pinga na água, no copo de água, 20, 40 gotas. Vai depender do problema que você está tratando. E vai utilizando no seu tratamento. Você pode levar o conta-gotas para o serviço, para a faculdade, para o trabalho, para a viagem. Aonde você for, você pode levar. É muito mais fácil do que fazer o chá. Então você filtrou, colocou na garrafa de vidro. Vai colocar do agarrafa de vidro. Você vai colocar aqui onde você vai estar utilizando. Acabou, coloca mais. E vai até você fazer o seu tratamento. Tá certo? A tintura de sete sangrias, nós utilizamos principalmente para o tratamento de circulação. Para melhorar o aparelho circulatório. Para circular melhor o sangue. No tratamento de varizes de pressão alta. São principalmente esses. Certamente existem outros benefícios. Que eu não vou me lembrar agora. Nós utilizamos para esses fins. Tá certo? E é assim que você faz a tintura de sete sangrias. Se você quiser comprar planta com a gente. Plantas de qualidade. Conversa com a Larissa. No WhatsApp. Que vai aparecer aí na tela do seu vídeo. Se você comprou conosco. Você pode fazer a tintura dessa forma que eu estou te orientando. E certamente você vai fazer um excelente tratamento de saúde. Pessoal. No mais. Eu peço a vocês. Ore a Deus por mim. Que eu vou orar a Deus por vocês também. Usa plantas medicinais. Elas irão te surpreender. Tchau.